Os agentes de endemias têm percorrido as casas nas fiscalizações e orientações para prevenir uma nova onda de casos positivos de dengue, chikungunya e zika, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. E como no início do ano houve muitos casos, foi necessário utilizar o carro fumacê em todos os bairros da cidade. Depois que o carro passou pelas ruas, apenas três casos de dengue foi registrado no município. Após essa utilização dos fumacês houve uma queda brusca dos casos, também quero agradecer a mídia e a população que intensificaram os cuidados e a mídia por ter informado a população de como fazer esses cuidados. Houve uma queda brusca, tivemos apenas três casos confirmados, de cento e poucas notificações só foram três confirmados de dengue. E aí houve essa queda brusca, lembrando que são 175 casos, onde a maioria desses casos foi de abril, quando tivemos muitas chuvas esporádicas e também chuvas torriciais, então houve um aumento das chuvas, não se esperava chuva até quase meados de julho, uma coisa atípica. E também a Covid, que já foi começando a diminuir os casos, já para abril e maio. Então a população baixou um pouco a guarda desses cuidados dentro da residência, a gente pede à população novamente que intensifique esses cuidados. Tivemos 175 casos, então se houve um aumento do Aedes, houve um aumento também da postura desses ovos. Então esses ovos duram 450 dias, então a gente vai estar combatendo ano que vem, ovos esse ano. Lembrando que não pode descuidar, o ovo está ali apto a eclodir com qualquer contato com a água, então lavem as caixas d'água, arranhadura de bebedouro, lavem a calha e dispersem essa água em locais que não acumulam em água futuramente, para que esse ovo não ecloda e surja aí novos focos de Aedes aegypti. Lixo descartado de forma incorreta acaba se tornando a moradia do mosquito da Denk. Por isso que atitudes simples, como armazenar e descartar corretamente o lixo produzido, é fundamental para a prevenção da doença. Uma simples tampinha de refrigerante ou qualquer outro recipiente que acumule água é suficiente para se tornar um criador do mosquito da dengue. É necessário esse cuidado, já que uma única fêmea do mosquito pode depositar até 100 ovos de uma única vez. Por isso, remover o lixo e manter os depósitos de água tampados são medidas que evitam a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Primeiro aqui em Bossa nós temos um abastecimento de água muito regular. Se há esse abastecimento de água regular e não há necessidade de usar uma caixa d'água, você pode esvaziar essa caixa d'água e colocar no local coberto, para que já evite um possível criador, não armazene em baldes e outros depósitos sem necessidade. Caso haja necessidade, faça uma lavagem dessa caixa d'água com uma bucha, com sabão, escove bem essa caixa d'água e elimine essa água no local onde não vai ter mais acúmulo de água, para que esse ovo não ecloda. Porque esse ovo não tendo contato com água jamais, ele vai eclodir. Mas lembrando, é 450 dias, esse ovo a predisposição de eclodir, caso tenha contato com água. Então hoje nós combatemos muito mais esses focos do AED do que o AED em si, porque se eliminar os ovos, o AED não nasce. Só que esses ovos realmente são muito duradouros e de difícil eliminação. Então a gente pede que faça essa escovação nesses depósitos, todos os depósitos que acumulam em água e joguem num local que não vem a ter água, num lugar arenoso ou então num piso com cimento, que esse aqui não vai haver mais água. Porque se tiver algum acúmulozinho, uma água demorar ali 15, 20 minutos, já é o suficiente para a eclosão desses ovos. O agente de endemias tem um papel fundamental neste controle, mas é necessário que a população permita a entrada do agente na casa para que esse trabalho seja realizado. Ele vai lá orientar como fazer essa bistoria na casa, ele vai lá orientar quais são os depósitos mais possíveis criadores, como pneus, como arranhadura de bebedouro, calha, que não há um bom escoamento da água, que ali pode também surgir novos focos. Então o agente, dentro da residência, é um professor que vai estar ali orientando os cuidados no combate ao Aedes. Surguem do agente, busquem essas informações e mantêm esses cuidados dentro da casa. Nós percebemos, continuamos agora, vamos dar sequência às ações no PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, porque nós percebemos que as crianças cobram muito dos pais e realmente executam essas atividades dentro da casa, onde baixam esses índices. Tivemos aí a prova que tivemos um aumento esse ano, em dois anos nós não estávamos tendo aulas presenciais. Então a gente vê que realmente a criança, o adolescente, ele tanto absorve como ele repassa esses conhecimentos. Então a gente pede à população, mantém os cuidados. Quando a gente for na residência, acompanhe seu agente, siga as orientações do agente, pergunte quais são os locais mais críticos da sua casa, onde você pode fazer um trabalho pessoal seu mesmo. A gente também sabe quais não proliferem água salgada. Então, para não salinizar o sol, não jogue sal, onde vai ter contato com o chão, porque pode salinizar o solo e não nascer plantas. Mas onde é uma lata vera que não tem como você retirar um tanque com água, que não dá para você retirar, você pode botar um sal para salinizar essa água, que o resto não vai proliferar. Então aí você já está evitando possíveis criadouros.